Olá amigos e amigas do canal Acelera Export, bem-vindos a mais um conteúdo gratuito e novo para te ajudar na carreira do comércio exterior. Bem-vindo a mais uma semana. Hoje nós vamos continuar falando a respeito da garantia da qualidade no comércio exterior. Semana passada eu falei sobre importação, como garantir as importações que você faz que tenham qualidade. Agora nós vamos falar a garantia da qualidade na exportação. Importantíssimo que você assista esse vídeo, tá certo? Agora, se é a primeira vez que você está visitando o nosso canal, seja bem-vindo e bem-vinda. Eu sou o trader Carlos Moura, especializado em comércio exterior e semanalmente produzimos conteúdos para te ajudar. São vários temas, nós falamos aqui sobre marketing e vendas, legislação aduaneira, logística internacional, gestão financeira e cambial, negociação internacional, gestão da qualidade, inovação e tecnologia. São sete temas que visam ajudar você, seja aqueles que optaram pela carreira da exportação, os negócios de exportação, ou aqueles que querem trabalhar no segmento da importação. Tá certo? Aproveita esse momento, inclusive, para se inscrever no canal. Se inscreva agora, clique também no sininho das notificações e semanalmente você vai receber um vídeo de muita qualidade para te ajudar na tua carreira. Então, fique ligado, assista esse vídeo até o final. Então vamos lá, pessoal. Sem perder tempo, vamos direto ao conteúdo de hoje, tá? Esse vídeo 2, como eu já falei, nós vamos falar sobre exportação. Se você perdeu o vídeo da semana passada, aqui na descrição desse vídeo tem o link. Eu falo sobre a garantia da qualidade da importação. Concluindo esse vídeo, assista também esse, que aí você vai ficar com a visão completa desse assunto gestão da qualidade, tá certo? Então, vamos lá. São quatro pontos, tá? Resumidos, são os principais. Primeiro, para que você tenha uma boa gestão da qualidade na exportação, é preciso que você tenha, tá? O primeiro ponto, um sistema da garantia da qualidade total. Por que que eu falo essa palavra total? O sistema da garantia da qualidade total não é apenas um sistema de controle da qualidade. Quando a gente fala da qualidade total, nós estamos falando, tá? Da cultura da qualidade na sua empresa. Isso é muito maior, tá? E isso começa nos aspectos culturais. Inclusive, eu quero dar uma dica de livro para vocês, tá? Ó, você precisa ler esse livro. Se você não entende o que é o housekeeping ou o 5S, que é uma metodologia de garantia da qualidade, de cultura da qualidade para o ambiente industrial, o 5S, eles são as cinco palavras pronunciadas no japonês, chamadas Seihi, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuke. Inclusive, tem um vídeo aqui nesse canal que eu explico, tá? Sobre isso. São metodologias para você limpar sua fábrica, organizar, criar um sistema de cultura básico para que você tenha garantia da qualidade total. Também nos processos, nos métodos e tudo mais. Esse livro, ele é do Takashi Osada e no Iman. Vai no Mercado Livre ou também na Amazon e você vai conseguir comprar esse livro ou um livro que seja similar sobre isso daqui. Você precisa começar a entender. Porque a cultura da qualidade, tá? Cultura da qualidade é vital dentro desse sistema. Algumas empresas têm até ISO 9000, tem o certificado. Mas se essa certificação não estiver espelhada por uma cultura em todos os processos da organização, vai ter problema. Eu mesmo já vi empresas que têm o certificado ISO 9000 e os processos têm falhas estruturais. Então, é importante a questão da cultura. E aí, como que você coloca isso na prática? Aí vem a questão da liderança. A liderança da empresa, começando pelo principal executivo, pelo dono da empresa, tá? Tem que ter isso como prioridade, como princípio básico. Ter uma garantia da qualidade total. E a melhoria contínua. Hoje, inclusive, no ambiente das grandes organizações de tecnologia, como as grandes empresas de celulares, né? Elas implantam essas metodologias com outros nomes. Hoje você tem o Kanban, você tem as metodologias ágeis, incluindo isso que eu acabei de falar, o Kanban, o Scrum, várias metodologias. Tudo isso veio dessa cultura da qualidade que, na década de 60, os japoneses desenvolveram muito. Ao longo da década de 70 e 80, se desenvolveu demais no ambiente industrial. E hoje, no século XXI, as empresas de tecnologia estão implantando isso diariamente e adquirindo essa cultura voltada ao ambiente de tecnologia, que dirá uma empresa voltada à indústria. Então, é importantíssimo você ter não só um sistema, como ter uma cultura voltada à qualidade. Essa é a primeira questão. Porque isso é o que vai permear todos os processos e vai fazer com que a sua empresa possa garantir para o mercado que a sua empresa, não só o seu produto, tem qualidade. Porque o cliente não quer só receber um produto de qualidade, ele quer receber também um serviço de qualidade. Agora vamos para o segundo ponto, tá? Você precisa também ter critério e padrões de qualidade escritos. Eu falei disso na semana passada. Quando você está fazendo uma importação, você precisa dar para o seu cliente o seu padrão de qualidade, o que você espera receber. Isso tem que estar afinado com o que ele é capaz de entregar. Aqui no Brasil, nós temos a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Vou deixar, inclusive, aqui o link na descrição desse vídeo, para você entrar no site da ABNT e começar a entender um pouco mais sobre isso. Existem padrões para todo tipo de indústria. Eu que trabalho bastante na indústria têxtil, a ABNT tem um conjunto de normas para você controlar a qualidade, por exemplo, dos tecidos. E isso, quando você vai fazer uma importação, você tem que mandar para o seu cliente para que ele possa seguir. E isso tem que bater uma coisa com a outra. Ele tem que ser capaz de entregar o que você espera. Agora, quando você está exportando, você precisa mostrar isso para o seu cliente, que você tem isso. Mas não só o critério do padrão de qualidade do produto, mas de todos os procedimentos da sua empresa. É isso que é a qualidade total e base para você conseguir, por exemplo, a certificação da ISO 9000. Tudo isso tem que ser escrito, treinado e reciclado, revisado ao longo do tempo na sua empresa. Esse é o segundo ponto. Agora vamos para o terceiro ponto. Você precisa ter uma equipe de controle de qualidade qualificada e motivada. Qualificada, obviamente, ela tem que ter feito cursos específicos para gerir a qualidade da sua indústria, seja ela qual for. Você não pode esperar que uma pessoa que não foi treinada vai conseguir realmente desempenhar o trabalho. Então, é importantíssima a questão da qualificação e que essa qualificação seja contínua, porque os processos mudam. Nós estamos hoje na era da indústria digital, a indústria 4.0. Inclusive, no nosso canal, nós temos diversos vídeos sobre a indústria 4.0. Se você gostaria de se aprofundar e entender mais desse tema, vai lá, assista os vídeos sobre a indústria 4.0. Importante você entender isso, que é a nova realidade. E você precisa ter a questão da equipe qualificada, inclusive entendendo os conceitos da indústria 4.0, porque tudo hoje tem a tecnologia envolvida em todos os processos. e motivada, porque ela precisa ter no DNA da sua ação a motivação de entregar um serviço e um produto de altíssima qualidade para o seu cliente lá fora. Está certo? É vital para o sucesso, porque o cliente hoje está com olhos dentro da sua empresa para acompanhar. E se você não tiver a equipe motivada também, você não vai conseguir entregar, porque isso tem que fazer parte da cultura e da motivação da equipe. Está certo? E por último, o quarto ponto, você precisa também capacitar a força de vendas sobre a gestão da qualidade. Porque se o vendedor não entender o que a empresa é capaz de entregar e não souber passar isso para os seus clientes, você pode ter problemas enormes. É importante isso. E aí vem uma questão bem prática. Eu sempre digo para os meus fornecedores, sejam os nacionais ou os internacionais, você não pode prometer algo que você não possa entregar. Existem níveis de qualidade diferenciados. Você tem um nível de qualidade que é para um segmento mais popular, as classes C, D e E, tem um padrão. O da B tem outro padrão. E o top quality, o A, outro padrão. Agora, mesmo o produto da C, D e E, tem que ter uniformidade, porque o que muda são os materiais. Os materiais mudam. Agora, se você prometeu entregar vermelho, você não pode entregar azul. Variações podem acontecer, mas você não pode entregar algo diferente daquilo que você vendeu. Parece algo básico, mas não é. Muitas vezes há problema com isso. Então, é importante que você conscientize seus vendedores, a força de vendas, para que ele possa prometer algo para o seu cliente que depois você possa entregar e manter, para que não haja depois reclamações. Lembre-se que o objetivo do comércio exterior é manter o relacionamento comercial no médio e longo prazo. Logo, você não pode fazer promessas que não se cumprem, senão você vai vender uma vez e todo esse esforço para implementar um processo de importação ou exportação. No caso, hoje nós estamos falando aqui sobre exportação. Se perde. E se você fizer uma venda só, não paga todo o trabalho de desenvolvimento. Então, é importantíssimo que os vendedores conheçam o sistema de qualidade e possam oferecer e informar os seus clientes daquilo que a sua empresa é capaz de entregar. Tá certo? Então, se você gostou desse conteúdo, é momento de você dar teu like. Vai aqui embaixo agora, já dá teu like. Também, se você puder comentar, fazer seus comentários sobre esse vídeo, diga o que você achou, é importante também. Interaja conosco, é assim que esse canal cresce. E se puder compartilhar também com aquelas pessoas que você julga que vai ser beneficiado com esse conteúdo, nós agradecemos. Tá bom? Então, eu quero mandar um abraço aí pra vocês, tá? Forte abraço. Nos encontramos na próxima semana, sempre com qualidade pra contribuir com a tua carreira. Tá bom? Um abraço. Sucesso a todos.